Nós somos oficialmente o sexto melhor time de basquete do Brasil. Na nossa primeira participação dos órgãos escolares brasileiros de basquete, as nossas atletas deram um show. Por isso, nós preparamos uma bela surpresa para elas. Meninas, nós estamos muito orgulhosos de vocês. Parabéns! Legenda Adriana Zanotto E amanhã nós teremos a nossa feira de projetos. Do infantil ao ensino médio, os nossos alunos produziram lindos trabalhos que vão estar disponíveis para vocês de forma online. Dá só uma olhada nos bastidores do que a gente viveu até aqui. E domingo, agora, os nossos alunos farão a prova da segunda fase da Olimpíada Brasileira de Matemática. Cá entre nós, gente, a gente tá que tá. Tá só sucesso. Queridos, nós estamos aqui na torcida por vocês. Arrasa! Por hoje é só. Nos acompanhe aqui nas nossas redes sociais e fique por dentro de tudo que acontece aqui no Camão Espinote. Tchau!